Mas que maravilha que eu encontrei Lá naquela ilha tropical Encontrei alguém que me fez esquecer Um caso de amor que acabou mal Calor africano não deixou A minha tristeza continuar Lá do horizonte o amor voltou Outra respondeu a vi passar Aquela mulata na praia Aquele sonho de mulher Quando ela tirou a saia Ficou tão bonita que eu nem sei dizer Meu amor africano Que mulata tão linda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Amor africano Amor africano O som dos tambores O anoitecer Naquela cabana Junto ao mar Era o paraíso E até pedi E até pedi ao tempo Para parar Gostei do seu jeito O seu amor Nas noites africanas Mistério Foi preciso ir longe Para encontrar Aquela mulher A sério Seus olhos marotos Sinceros Tudo o que sonhava Ela tem Eu agora Eu agora até já Nem quero pensar Na outra E em mais ninguém Meu amor africano Que mulata tão linda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Amor africano Amor africano Mas que maravilha que eu encontrei Lá naquela ilha tropical Encontrei alguém que me fez esquecer Um caso de amor que acabou mal O calor africano não deixou A minha tristeza continuar Lá do horizonte o amor voltou Outra vez quando eu a vi passar Aquela mulata na praia Aquele sonho de mulher Quando ela tirou a senha Ficou tão bonita Eu nem sei dizer Meu amor africano Que mulata tão linda Quero voltar pro ano e dizer que te amo Mais ainda Mais ainda Quero voltar pro ano e dizer que te amo Mais ainda Mais ainda Amor africano Amor africano Meu amor africano Que mulata tão linda Quero voltar pro ano e dizer que te amo Mais ainda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda